Música Sociedade Civil Russo-Ministério Saudi resolve o problema de facilidade de Sira e o Hospital Nacional Guido Valadares. O Fórum de Organização Não-Governamental Timor-Leste com a sua exigência relacionada com o paciente do Hospital Nacional Guido Valadares. Obrigado, tem que tomar o corredor de tratamento. Também o espaço e o hospital referem o suficiente. O Fórum do Ministério Sauda ocorre o problema de Sira e o paciente facilita o paciente de Sira e o tratamento de saúde. O Fórum de Organização Não-Governamental Timor-Leste com a sua exigência relacionada com o paciente do Hospital Nacional Guido Valadares. O Fórum de Organização Não-Governamental Timor-Leste com a sua exigência relacionada com o paciente do Hospital Nacional Guido Valadares. O Fórum de Organização Não-Governamental Timor-Leste com a sua exigência relacionada com o paciente do Hospital Nacional Guido Valadares. O Fórum de Organização Não-Governamental Timor-Leste com a sua exigência relacionada com o paciente do Hospital Nacional Guido Valadares. O Fórum de Organização Não-Governamental Timor-Leste com a sua exigência relacionada com o paciente do Hospital Nacional Guido Valadares.